Eu te louvarei Eu te louvarei Pelas lutas vencidas Pelas que vou vencer Bençãos não merecidas Que eu pude obter Pela tua presença Muito mais que amiga Pelo poder do teu sangue Que salvou minha vida Eu te louvarei 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 No caminho da vida Que salvou minha vida Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Obrigado.